Fala galera, beleza? Tô de volta na área, hoje mais com esse vídeo unboxing, né? Tô vendo que tá direto chegando coisa aqui, tá? Mas como prometido a vocês, chegou a maravilha, chegou o whey do sorteio, né? Da segunda chamada do sorteio que eu tinha prometido pra vocês. Eu coloquei um post na página e perguntando qual sabor que vocês queriam que eu trouxesse pra estar sorteando. E a galera escolheu o X-Frame Milk Chocolate, ou seja, o chocolate dessa proteína aqui da Optimus 2Q300. Eu decidi estar trazendo esse produto, gente, pra poder passar mais confiança no sorteio. Porque infelizmente muitas pessoas acham que uma pessoa, um canal de porte pequeno como o meu, ou uma coisa tão cara dessa vai ser sorteado, tá gente? Mas comigo não tem essa. Eu cumpro o que eu falo. Se eu falei que eu vou trazer, tá aqui em mãos e esse aqui vai ser para o ganhador que for contemplado com o sorteio, tá gente? Então vamos aí às novas regras. Relembrando um pouco, eu tinha feito sorteio de 3 mil inscritos do canal, teve aquele problema. Até hoje eu quero entender porque duas pessoas não fizeram o passo a passo certo para estar ganhando, tá? Então eu fiz a segunda chamada, onde eu ia sortear somente com 700 inscritos. Então para dar um up melhor no sorteio e passar mais confiança, eu trouxe aqui o prêmio e agora a pessoa não vai mais esperar 30, 40 dias para chegar na tua casa, tá? Se a pessoa ganhar, ela vai mandar pelo correio, pelo PAC e chega dentro de uma semana tranquilamente. Então uma das mudanças das regras. Mas a encomenda não será mais importada diretamente do site da Health Designs e a pessoa não irá arcar com nenhuma taxa. Então livre de taxa, livre de burocracia e demora. Eu vou pagar o frete, eu vou pagar tudo certinho para enviar para a casa da pessoa. Então, ok. Outra coisa aqui para dar uma simplificada melhor no sorteio. Não vai ser mais necessário digitar nos comentários desse vídeo. Não vai ser necessário obrigatoriedade de curtir o vídeo, curtir o poste. Eu vou fazer uma coisa para vocês que seja mais autônomo. Ou seja, como que vai ter 700 inscritos, vocês vão ter que divulgar. Então, vocês vão dar uma força na divulgação, marca seus amigos, publica no Facebook, publica na sua página, marca seu colega ali ou seu colega lá e logo logo a gente bate essa meta facinho, gente. 700 pessoas participando, eu vou sortear. Lembrando que não é só isso, tá? Sobrou mais outro prêmio que não foi sorteado porque a pessoa não cumpriu o passo a passo, tá? Tem um cupom de 50 dólares da Vaita Coach que também vai estar sorteando junto com esse Whey aqui. Então vamos fazer o nosso velho e bom unboxing. Lembrando que eu comprei, eu fiz a encomenda dia 25 de julho de 2014 e chegou hoje dia 1º de setembro, tá gente? Totalizando 39 dias, chegou num prazo muito bom pela Rijota Sem Taxa, que maravilha. Então, vamos abrir aqui. Nossa, encomenda. Chegou um diferente hoje aqui. Ótimo. Então aqui está, pessoal, o Whey que eu prometi a vocês vai ser sorteado, tá? Lembrando que esse vídeo aqui vai estar anexado junto ao regulamento do sorteio, tá? Vai estar tudo escrito, nem precisa de ter dúvida. Para participar é só curtir a página e pronto. E, claro, convidar os seus amigos para a gente bater a meta de 700 participantes, porque se não bater a meta não vai sair o sorteio, tá gente? Então vamos trabalhar aí. Vamos deixar aqui essa maravilha. Não vai cair, tá? Isso aqui é outro encomenda que eu fiz para mim, gente. Bastante pesada. Com certeza já é uma coisa bem maneira aí que eu peço sempre. Então, essa encomenda demorou um pouco mais. Eu vou deixar também os valores, está todos os detalhes aqui em cima na tela. Eu fiz essa compra no dia 6 de julho e chegou hoje, dia 1º também, de setembro, tá? Essa compra aqui é uma compra grande de 10 libras e chegou de boa pela Rijota Maciota Tranquila. Então essa maravilha aqui é uma... É difícil aqui, hein, gente? É uma cinta 6 de 4,5 kg. É uma proteína muito gostosa, gente. E também de bom custo. Ela é baixa. Ela é um custo benefício e mais baixo, só que ela não tem uma concentração mais alta. Ela tem quantidade de carboidratos também, de gorduras. Ela é mais como se fosse um meal replacement. Ou seja, para estar complementando na sua refeição, tá? E tem um sabor maravilhoso, tá? Pode contar que isso aqui é... É uma delícia! Então, gente, muito obrigado pela sua atenção. Esse vídeo vai estar anexado às regras do sorteio. Vai estar no Sorteia.me. Eu vou publicar na minha página no Facebook. Vou publicar no Skype. Vou divulgar para todo mundo ficar ciente do sorteio e poder participar. Eu peço a vocês que leiam as regras com total atenção, tá? Para não ter problema de sortear a pessoa e não ter como enviar esse prêmio para o ganhador. Então, aqui está o EI. E eu desejo boa sorte a todos vocês. Vocês merecem. Vocês aí que depositam o que eu faço aqui no canal, das informações. Sempre acompanham, divulgam. Então, isso me deixa muito feliz. E vocês merecem até muito mais do que isso, gente. Um abraço a todos e valeu!